Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Umbanda no Peito com o Pai Anderson Diogun Aproveitando a ele e isso de já Peço pra você se inscrever Tocar nesse botão aí Se inscreve nesse botãozinho vermelho Dá uma força pro canal crescer Cada vez mais Também eu peço pra você Já demandar aquele like pra gente E ativar os sinos de notificações Beleza? Eu confesso pra vocês que eu tô muito feliz Dos elogios que Venho recebendo Através do Whatsapp Do Facebook Do Instagram E é muito gratificante A gente tá podendo De alguma forma Tá colaborando com as pessoas Como todos me conhecem Eu sou o Pai Anderson Diogun Dirigente do Templo Pena Verde e avô Luiz das Almas Aqui na cidade de Porto Ferreira Interior de São Paulo Bom Como vocês podem já ter visto no título Deste vídeo Vamos falar um pouquinho sobre Exu Treme Terra É... No qual já... Ele vem trabalhando comigo Já quase aí 20 anos E é um Exu assim... É muito... Acolhedor Vamos dizer assim Eu vou dizer Sobre o Exu Treme Terra Vou falar sobre o Exu Treme Terra É... Sobre... Aquilo que eu sei Da entidade que trabalha comigo Talvez você trabalhe com o Exu também Nessa forma Mas só que ele já possa ser De uma energia um pouco diferente Mas eu vou falar pela experiência que eu tenho Com o Exu de frente O Exu que trabalha comigo O Exu de frente Num próximo vídeo Eu vou vir falando também Sobre o Exu Rei das Trevas O Exu vamos dizer assim De escora Esse Exu Treme Terra O Senhor Treme Terra Dificilmente ele Você encontra ele Numa gira De esquerda Né? Num terreiro de Umbanda Mas Uma coisa que eu tenho certeza Que todos os As giras de esquerda Tem esse elemento Desse Exu Esse Exu Porque ele é da Do elemento Terra Já é assim De uma De uma força Mais Telúrica Né? O campo de força Onde que possa Estar se firmando Ele Principalmente Se for um local Onde que tem a terra O contato direto Com a terra Dá muito mais energia Numa firmeza Dentro de uma tronqueira É Ou até mesmo Dentro da casa Do médio Que possa estar Trabalhando Com essa energia Exu Treme Terra Vem na falange De Obaluae E de Obá Mas o qual Que eu trabalho Que trabalha Comigo Né? Ele também Vem radiado Na energia De Xangô Ele é um Exu Que trabalha Muito bem Na Nos términos De Das giras Né? Não só Da esquerda Mas como Da gira Da direita Que ele vem Recolhendo Ele vem Pegando toda aquela Carga negativa Que sobra No final Destrabalho Pra poder se levar Até um local Até mesmo Na Calunga Né? O local Um dos pontos De firmeza Um dos pontos De força Né? Desse Exu Ali ele descarrega Toda aquela Energia negativa Que ele tira De dentro Do terreiro No final Da Da gira Então A parte mais Que ele trabalha Assim É na parte De cura Na parte De curas Físicas E também Cura Espiritual Esse Exu Tremeterra Exu Tremeterra Ele Costuma Muito Falar A verdade Pra pessoa Que procura Uma consulta Com ele Ele não Gosta De conversar Com a pessoa Em questão Amorosa Ele não É um Exu Que trabalha Na parte Amorosa Entre homens E mulheres Mas também Ele não é o Exu Que trabalha Em questão Amorosa Do lar Da casa Da família Ele cuida Também Dessa parte E ele é muito Justiceiro Ele não gosta De coisa errada É O Exu Tremeterra No qual é o trabalho Que vem também Exercendo O seu trabalho Na energia De Xangô Ele é muito justo Ele costuma Se trabalhar Muito Também Na quebra De demanda E ele atua Muito bem Também Em trabalhos De Causas Na justiça Trabalha muito bem Nos trabalhos De causas Na justiça Eu costumo Vamos falar Nos casos No trabalho Que ele pega Ele vai até O último gás Vamos dizer assim Para poder ajudar Aquele filho Exu Exu Tremeterra Ele tem Aquela Força Que quando A gente Está no terreiro Que ele Chega A vibração Dele Quem que for Muito Sensitivo Sente A energia Da terra Vibrar A energia Do chão Do terreiro Vibrar É um exu Que eu costumo Dizer Mais Velho Pelo O grau De Sabedoria Que ele carrega Eu costumo Dizer também Assim Isso daí Que eu estou Dizendo É dentro Do terreiro Pena Verde Nas giras De esquerda Do terreiro Pena Verde Porque Ele que é o chefe Da trunqueira Do terreiro Pena Verde Então Toda informação Que eu estou passando Aqui para vocês Tá É Tudo Que Do jeito Que ele trabalha Dentro Do terreiro Pena Verde Se Em outro Terreiro Ele trabalha Diferente Vamos respeitar A opinião Do Nosso Irmão Que trabalha Com seu Treme Terra Mas Em outro Terreiro Porque Cada lugar Tem a sua Doutrina Também E a sua Energia E voltando A falar Do exu Treme Terra Ele Trabalha Assim Pelo menos No ponto De firmeza Dele Ele trabalha Com Um punhal Tá Tem Seu Seu Tridente Também E trabalha Também Com as cores De vela Preta Roxa E preta E a branca Essas velas Ele usa Firmado No seu ponto Ele também Não faz questão De hoje em dia É moda Levar bebida Para as entidades Bebida de marca Só que ele não faz questão Da bebida Que ele toma É o velho Marafo Dele Velho Bom Marafo Que ele gosta De tomar Sem muita Frescura E também Ele gosta De um Pelo menos De um Bom charuto É um exu Quando eu falo Que é um Paizão Eles costumam Acolher E dar bronca Quando é preciso Da bronca E que eu falo Mais dele É um exu De muita luz Eu acredito Que ele é um exu Já De manifestações Antiga Mas nos tempos De hoje É raro Quem trabalha Com o exu Treme Terra Por não ser Um exu Tão popular Assim Que muitos Também Desconhecem O exu Treme Terra Pelo menos O cócala Que se trabalha Comigo Ele é muito Zelador Assim Com criança Ele gosta Muito de criança Tá certo Que dependendo A gira Que se tem No terreiro Ele não Costuma Assim Que as pessoas Levam Criança Por causa Da vibração Energética Que tem Dentro do terreiro Então Exu Treme Terra Ele é assim Ele gosta Além das crianças Ele gosta De zelar Para o bem Da família E enfim E essas são As considerações Que eu tenho Para falar Desse Exu Treme Terra Se você tem Alguma história Sobre o Exu Treme Terra Eu peço Para você Deixar aqui Embaixo Nos comentários Tá legal Pessoal E se tiver Mais alguma Dúvida Também deixa Relatado Quem sabe Podemos Mais a Frente Fazer Um Novo Vídeo Falando Sobre Esse Grande Exu Que é Exu Treme Terra No qual Eu respeito Muito E gosto Muito De trabalhar Com ele E me sinto Abençoado Por essa Entidade Estar Comigo Beleza Pessoal Eu vou Ficando Por aqui Pai Anderson De Ogum Vai ficando Por aqui Tá Um abraço A todos Vocês Muito Obrigado Por ficar Aqui Comigo Até Agora Nesse Vídeo Que meu Pai Ogum Abençoe Todos Vocês Axé